Ê, menos é mais, hein? Pronto. Chegaram as fotos aqui. Chegaram as fotos? Ué, esse foi o rapaz que me recebeu no funicular, agora há pouco. Eita! Eita! De novo. Comi feijão fradinho, pode. Fradinho. Fradinho? Olha só, você conhece essa pessoa? Não. Você conhece? Nunca vi mais gordo. Não, não conheço. Não, a menor ideia, gente, de quem seja. Agora, eu fiquei aqui falando de mulher pra mulher, eu fico pensando que a mãe vê isso e não dá uma lição, uma corrigenda num filho desse. Eu acho falta de noção. Entendeu? Espera aí, não é ele que está aqui nessa foto? Nessa foto. Essa foto aqui não é ele? Deixa eu ver. Eu tô sem óculos, eu tenho miopia. Deixa eu ver, mãe. Não, não. Ô, manhã, tu tá maruca? O quê? Claro que é o Pablo. É meu irmão. Foi tu que bateu essa foto. Dia das mães. Meu Deus, porra. Cala tua boca, cão. É que eu tenho... É que desculpa. Agora é que eu tô com 14 filhos, né? Às vezes eu confundo quem é quem. Desculpa. Não, tô na luz de milhões de desculpas. Esse não é o Pablo. Deve estar acontecendo algum engano. O Pablo que a gente conhece, ele é correto, ele é zen, ele é calmo, ele é honesto, ele é do bem, ele é tão querido, ele é praticamente um Buda. Ah, que Budinha marido! Eita! Ah, então você tava aí, né, seu marginal? Que isso, brother? Que isso? Eu sou um cara da paz. Que isso? Cala a boca, não fala mais nada. Eu vou telefonar agora mesmo pra minha operadora e ela vai me dizer a localização do meu celular. Ai, deu ruim. Oi? Ai, deu ruim! 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 Vem cá! Tá pensando que vai onde? Tu me largou aqui o dia inteiro! Então agora pode voltar pro teu serviço! Geralda, tu tá achando que manda em mim, Geralda? Pelo amor de Deus, meu! Eu tenho liberdade! Eu aproveito da minha liberdade! Tá dizendo que o celular tá bem pertinho! O celular tá perto? Tá muito pertinho! Meu Deus do céu! Tá pertíssimo! Ah! Olha só! Olha só! Eu sabia disso! Eu vou chamar a polícia! Da cadeia você não escapa! Ah, senhora, que perra, sua querida! Que ele não escapa! Já é a quinta vez que ele fugiu de lá! É verdade! Ele já tem passagem pela polícia? Passagem, querida! Ele tá com milha e com murada de tanto que ele vai embora! E você fala assim, com essa cara mais tranquila do mundo? Querida, uma coisa que essa menina não tem uma cara tranquila, olha isso! Eu vou pegar minha bolsa! Não, peraí, peraí! Dona Lurdinha, que isso? Não toma um café ou uma água antes disso? Eu te dou uma massagem ou um banho? Quer fazer um Pips ou um Pix? De repente, hein? Sabe o que eu quero fazer? Um boletim de ocorrência agora mesmo! Não, para! Vou buscar minha bolsa! Vou te segurar, não! Ela vai pegar a bolsa dela pra trás! Não vai pegar! Não, 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 não! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ai, pelo amor de Deus! Coloca a mão na consciência! Na consciência! Coloca a mão na consciência! Pelo amor de Deus! Ai, já caiu! do meu futuro, sabe? A única coisa que eu vou fazer agora é botar o nome de vocês na ficha criminal da polícia! E esqueçam o patrocínio! A minha marca é super conservadora! Preza a moral e os bons costumes! Eu nunca me envolvi em nada assim na minha vida! Cínica! Eu vi a sua galeria de fotos do seu celular! Tá bom, ô Lurdinha Underline na Gatinho 57 Bolador? Mentira! Se você... Ah! Tá rindo! Ela gostou! E ela... Tá achando que eu não vi aquele negócio de perna? Doze pernas? E tu não sabe o que é furo de umbigo? O que é furo de umbigo? O que é furo de... Ah! Uma suruba, galera! A putona gosta de suruba! Também é! Vamos fazer o seguinte? Eu não vou fazer a denúncia... Ok. E vocês vão esquecer as fotos. Ó, esquecer, esquecer... Eu não sei se eu consigo não, viu Lurdinha? Mas eu vou fazer o meu esforço. Quero ver! Eu tenho que ir. Eu tenho uma reunião importante com o meu financeiro. Eita! Agora vai botando a caixa registradora! Bota na luz, ei! É!